Agrotox é o nome já ruim e já o nome deturpado do que é o caráter verdadeiro defensivo agrícola. O defensivo agrícola é uma das maiores, aliás, a maior invenção da agricultura, porque ele evita que uma plantação, que uma lavoura, que alimentos sejam empesteados por ratos, por baratas, por fungos, por plantas que são nocivas, ou seja, por uma série de pestes, milhares de pestes que podem acabar com a lavoura, ou seja, eles permitem que tenha uma maior pujança os frutos da nossa alimentação, eles permitem uma maior abundância da coletivização da alimentação, ou seja, eles só melhoram as possibilidades de alimentação. Ah, porque o orgânico... Mentira! Mentira! O orgânico tem casca de barata. Tem cocô de cachorro, tem pesticida também, só que é pesticida ruim. O pesticida bom é o defensivo agrícola, que amplia a lavoura, amplia os frutos, o tamanho dos frutos, melhora a questão das pestes, ou seja, faz com que bilhões de pessoas sejam alimentadas. Ô, Anselmo, embora o capitalismo tenha tirado 2 bilhões de pessoas da pobreza, você tem, mais ou menos, hoje no mundo, cerca de 800, 900 milhões de pessoas em situação de fome. Então, só a agricultura gerada por defensivo agrícola pode gerar mais comida no prato das pessoas. É puro e simples assim. No Japão, você tem 8 vezes, 8 vezes mais defensivo agrícola que o Brasil. Em países como a França, o Reino Unido, a Alemanha, a Inglaterra e outros, você tem 2, 3 vezes mais defensivo agrícola que aqui. Claro que aqui tem 50 vezes mais área cultivada da agricultura do que nesses países que eu estou falando. Então, por isso mesmo, a quantidade de defensivo agrícola que é feita aqui, hoje, no Brasil, é mínima. E hoje, a ciência tem tornado o defensivo agrícola cada vez mais infenso a qualquer tipo de problema químico. Não há nenhuma comprovação que o defensivo agrícola, hoje, os mais testados, os melhores, gerem câncer, gerem doença, gerem efeitos adversos. Claro, até a água, se você tomar em excesso, gera efeitos adversos. Mas o defensivo agrícola é uma virtude. E é uma virtude, sobretudo, no país que você tem o maior agronegócio do mundo. O agronegócio que sustenta a economia do Brasil. Se não fosse o agronegócio, o Brasil já tinha ido para o Beleléu esse ano. O governo comandando a economia é desastre na certa. É um agronegócio que sustenta. Não só sustenta a economia pelas importações, pelas exportações, etc., mas porque ele alimenta 2 bilhões de pessoas no mundo para além dos próprios brasileiros. Ou seja, quanto mais defensivo agrícola, melhor para a agricultura. Quanto mais defensivo agrícola, mais agricultura, mais alimento, mais comida dos pobres, não só do Brasil, mas como do mundo, o defensivo agrícola, é uma virtude. Eu sou um defensor radical do defensivo agrícola. De segunda a sexta, às 20 horas, horário de Brasília. The Doc Show!